Sabe quando você quer receber um e-mail, uma informação de uma empresa, de uma pessoa, mas você não queria passar o seu e-mail de verdade? Aí você diz, Marília, é muito fácil criar um outro e-mail. Não, você não vai criar um outro e-mail, já que o seu iPhone tem uma funcionalidade que eu vou te mostrar agora como é que você resolve tudo isso rapidinho e sem complicações, porque você sabe, eu não guardo complicações. Eu sou Marília Guimarães e você está me tendendo iPhone. Vamos lá? O nome dessa funcionalidade é Ocutar Meu E-mail, que já está aí presente no seu iPhone. E por que é que é bacana você saber como é que utiliza, por que você deve utilizar e como você vai utilizar? Quando você abrir os ajustes do seu iPhone, aproveita esse momento e faça junto comigo todo o passo a passo. Você vai tocar em cima do seu nome e aqui você tem iCloud, toque nessa opção. Dentro do iCloud, dessas diversas opções que vão aparecer, você vai ver Ocutar Meu E-mail. É nela que você vai tocar. E aqui, se você nunca fez uso, você vai ver que tem a opção para você criar um endereço de e-mail. E como é que isso funciona? No meu caso, vou compartilhar aqui uma situação real com você. Eu estou em um hotel e preciso me conectar à internet. Só que para eu me conectar à internet, o hotel me perguntou, olha, é o seguinte, você precisa informar o seu e-mail aqui, porque eu vou mandar para o seu e-mail um código de verificação. Ou seja, não é aquele e-mail que tipo, ok, vou informar aí qual é o e-mail para eu entrar. Não, eu preciso receber o e-mail do hotel porque tem um código de verificação da Wi-Fi. Só que eu não quero informar o meu e-mail de verdade, porque depois eu posso continuar a receber diversas outras informações do hotel que eu não pedi. Promoções, os serviços, o hotel pode compartilhar o meu e-mail com quem ele quiser. E aí eu vou começar a receber aquele spam loucamente na minha caixa de entrada que eu não quero. E quando eu toco nessa opção para criar o endereço, eu posso criar um endereço aleatório que já é informado aqui o e-mail. E também é bom que você coloque o quê? Uma identificação para você saber onde foi que você usou aquele e-mail falso, certo? E quando você fizer isso, confirma, conclui, está aqui o seu e-mail criado. Aí, como é que funciona agora para você receber esses e-mails? Você vai ver como é simples. Estou com esse e-mail aqui, cadastrado, criado. Se eu quiser colocar em um cadastro de algum serviço, é só eu colocar na mão. E quando a pessoa, ou o serviço, ou a empresa me enviar um e-mail para esse endereço, eu vou receber lá no meu e-mail normal, sem problema nenhum. Só que qual é a diferença e o pulo do gato que é bacana você saber utilizar? Quando você toca no seu e-mail, que foi criado de forma falsa, um falso verdadeiro, vamos dizer. E você pode copiar, como também embaixo você tem a opção para desativar esse e-mail. E quando você desativar esse e-mail, o que é que vai acontecer? Aquele serviço que você informou o seu e-mail, se ele mandar para aquele e-mail que você criou e você desativou, o que é que vai acontecer? Você vai continuar a receber os e-mails? Não, porque você já desativou. Ou seja, você usou um e-mail falso para receber aquela informação, para proteger o seu e-mail, porque você não quer compartilhar. E é bom que você não compartilhe o seu e-mail assim, para qualquer serviço, empresa, para proteger a sua caixa de entrada daquele todo spam que acontece. Esse é um daqueles recursos que ficam muito bem guardados e que as pessoas normalmente não conhecem. Para você conhecer diversos outros recursos que estão escondidos aí no seu iPhone, super úteis, eu recomendo que você faça o seguinte, baixe o melhor aplicativo da App Store que está lá. Sabe qual é? Abre a App Store e coloque. E aí, Marília? Dentro do aplicativo E aí, Marília? Você vai ter todas as dicas do Entendendo o iPhone reunidas em um único lugar. E assim que eu soltar uma dica nova, você já vai receber de primeira mão. Por hoje é só e até a próxima.